Música Seja bem-vindo a essa série Diálogo de um Médico Espírita Contarei hoje um caso que eu tive a oportunidade de assistir É um assalto no Centro Espírita Estávamos reunidos no Centro Tinha várias pessoas, várias pessoas da comunidade ali Nas reuniões normais do Centro Ia falar, ia discutir sobre o Evangelho Ia ter outras reuniões lá, mas a base estava lá Quando entram três rapazes no Centro Espírita Todos três armados E o principal, o primeiro, que estava com a arma Porque os outros dois estavam armados, a arma na cintura Mas esse estava com a arma na mão E ele com a arma na mão, é assalto, é assalto Dá tudo que tem e dá aí aquela loucura Dá tudo Inclusive Pegou a carteirinha de vários que estavam lá Pegou o celular e ameaçou Eu lembro que ele ameaçou Ameaçou a mim, botou no peito Ameaçou o Caetano lá com a revolver na cabeça Aquela loucura Normal de um assalto desses momentos Mas o que impressionou É que tinha uma senhora Que era da comunidade Que esse centro fica numa comunidade De pessoas carentes De uma região carente E essa senhora morava lá, nessa região E era assistida Fazia parte das pessoas Que era assistida pelo centro espírita Assistida Tinha aulas, recebia ajudas Aquelas coisas normais do centro espírita E essa senhora começa a gritar Ela entra em desespero Não faça isso Pare, pelo amor de Deus E entrou no desespero Um desespero impressionante Mas impressionante o desespero dela Os rapazes foram embora Ela foi dado água pra ela Ela se acalmou Saiu chorando No outro dia Eu chamei essa senhora Falei Vem cá, minha filha Você mora aqui Acostumado a assistir isso Assalto, crimes Por que a tua reação Daquele jeito Você entrou no desespero Aí ela começa a chorar agora De mansinho Sem aquele desespero de ontem Ela disse Sabe O meu desespero Era que aquele rapaz Que estava com revólver na mão Assaltando Era meu filho E pela primeira vez Eu estava vendo ele Participando de um assalto Com revólver na mão E assaltando Numa casa Que as pessoas nos ajudavam Eu recebo cesta básica daqui Ele mesmo faz refeições De ajuda desse centro espírita Então eu entrei em desespero Não era pelo assalto Era porque era meu filho Que estava comandando o assalto E ali eu entendi a dor desta mãe O desespero desta mãe Esse rapaz Infelizmente Os três meses depois A polícia Matou Ele no assalto Outro E Teve uma briga com a polícia E foi morto E E E E essa mulher Não teve o mesmo desespero Quando ele foi morto O mesmo desespero Quando ela teve Assistiu O filho Sendo Assaltante Naquele momento E eu fico imaginando Não só o caso dela Como todos esses outros casos Uma criança É sempre uma grande esperança 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 Quando eu vejo uma criança Eu penso sempre Quem será esse espírito Que está chegando Tomara que seja um mensageiro De paz e de amor Porque de valentões Nós já estamos cansados Nós temos muitos valentões Na praça E às vezes Um menino desse Toma um caminho desse E aquela mãe Por mais rude que seja Por poucas experiências Que tenha Com certeza Ela tinha esperança Ela não gostaria De ver o filho Numa situação dessa E eu lembro Explita sobre isto Analise Esse caso Tocou profundamente No meu olhar E no meu coração Que Deus te guarde Muita sorte Muita paz E Deus abençoe E Deus abençoe a todas as mães Que estão desesperadas Nesse instante Ou por filho doente Ou por filho preso Ou por filho que é um espírito Endurecido Um espírito às vezes Que está suicidando Espírito que está cometendo crimes Deus dê força A essas mães Passarem Essa quadra difícil Que às vezes Alguém precisa passar Boa sorte E até o próximo encontro nosso No diálogo do médico espírita E até o próximo encontro E até o próximo encontro